Bom dia! Estamos mais uma vez reunidos nessa manhã de sábado fria, mas estamos com vocês no nosso 17º encontro de pós-graduação, que tem como tema diversidade, múltiplos olhares na contemporaneidade. É um prazer recebê-los e eu sou a professora doutora Valéria Batista, eu serei a mestre em cerimônia deste evento, desta live de hoje. Alguns já me conhecem, mas eu sou a professora coordenadora do curso de pedagogia presencial em EAD do Centro Universitário Assunção Unifai. Também sou coordenadora de pós-graduação em alfabetização e letramento do Unifai. E é um prazer recebê-los nesta manhã para compartilhar mais um momento de muito conhecimento, que foi um evento preparado especialmente para vocês, nossos queridos alunos de pós-graduação, de graduação, aos nossos queridos colegas profissionais da área da filosofia, da área da história, da área da pedagogia, de todas as áreas, da área da educação, enfim, da área que realmente busca um conhecimento, um aprofundamento. Então, eu estou muito contente de tê-los aqui conosco. Escreva no chat de onde você veio, qual é o seu curso, né, compartilhe, dê seu bom dia. É muito bom a gente sentir vocês, mesmo à distância, bem pertinho aqui da gente. Bom, o Unifai, ele completa 50 anos e nós temos o prazer de ter organizado uma série de lives que começou no dia 4 de agosto e vai concluir no dia 14 de agosto, então nós temos mais uma semana de várias lives com muitos conhecimentos ainda para discutir. E para começar, eu quero agradecer em nome de toda a equipe, a organização da equipe, o apoio que nós recebemos da nossa reitoria, que não podemos deixar de nominar, né, porque é muito importante a gente agradecer este apoio que a nossa reitoria dá para todos os eventos e para todas as ações que acontecem acadêmicas, né, na instituição. Então, eu quero agradecer a professora, a nossa reitora, a nossa professora doutora Karen Ambra, muito obrigada. Agradecer o nosso vice-reitor, professor, o professor doutor Alessandro Fuentes Venturini. Agradecer a pró-reitora de graduação, a professora mestra Denise Isivoleto Maza Garcia. E agradecer a nossa pró-reitora de pós-graduação, que está à frente desse evento, na organização central desse evento, geral desse evento, a professora doutora Vânia Ramos. Nosso muito obrigada. E também eu não posso deixar de citar, que está neste apoio, na organização, também no apoio deste evento, a professora Jô Camargo, que é diretora do campus e também a chefe, né, que comanda a equipe do setor de eventos. É uma equipe muito jovem, dinâmica, super prestativa, então eu quero agradecer o empenho, no profissionalismo dessa equipe, que com muito cuidado, com muito carinho, eu acredito que eles têm tratado a gente com profissionalismo, mas sempre com aquele acolhimento que é essencial que um setor de eventos tenha, nas lives, em toda a organização de todo evento que nós estamos aqui sempre preparando para vocês. Então eu quero agradecer a Milene, a Carol, o Guilherme, o Léo e o Henrique, então, por todo esse trabalho que vocês têm desenvolvido. Vamos lá, né? Então, 17º encontro de pós-graduação, diversidade, múltiplos olhares na contemporaneidade, e hoje nós estamos aqui pelo canal do YouTube no Unify, então é muito importante que você curta, compartilhe, né? Não se esqueça que a inscrição no Event 3 é extremamente importante, né? Coloque o seu nome correto, pois é a partir do seu nome e do seu e-mail que você receberá a declaração de participação. Nós sabemos que a declaração de participação é importante para os alunos, para a comprovação de atividade complementar, mas também a declaração, ela comprova a formação continuada de todos nós. Então isso é muito importante para o nosso currículo, para nós colocarmos o quanto estamos sempre antenados a cada coisa nova que aparece, sempre nos obtendo novos conhecimentos, né? Isso é muito importante. E no dia de hoje, 7 de agosto, na segunda live do dia, nós vamos tratar da estética na fotografia contemporânea. A partir do pensamento de uma filósofa estadunidense, Susan Sontag, com a live intitulada Pensar a Fotografia, uma introdução ao tema da natureza da imagem fotográfica. Esta live foi organizada pelo curso de pós-graduação em filosofia e pensamento político contemporâneo. Então eu vou começar a montar a nossa mesa virtual aqui, apresentando o nosso querido e companheiro, né? Que está sempre à frente, participando de tudo, nosso querido mediador, apresentando o currículo dele. Ele está cursando pós-doutorado na Universidade de São Paulo, sob a supervisão do professor Franklin Leopoldo Silva, doutor e mestre em filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Ele também é especialista em filosofia contemporânea e história pela Universidade Metodista de São Paulo, e tem licenciatura plena em filosofia pelo Centro Universitário Assunção, um ex-aluno. Então, ex-aluno da casa, hoje coordenador e professor da casa. Ele atualmente, então, ele é nosso professor, né? Como eu falei, ele atua nos cursos de filosofia, de história, de pedagogia, né? Nos cursos de licenciatura, mas também coordena cursos de pós-graduação. São três os cursos que ele coordena de pós-graduação. Filosofia e pensamento político contemporâneo. História, civilização e pensamento medieval. E o terceiro curso que ele coordena de pós-graduação é História, Arte, Patrimônio e Cultura. Eu quero convidar e ter a honra de chamar aqui, para complementar a nossa mesa no dia de hoje, o professor doutor Tiago Rodrigues. Seja muito bem-vindo, Tiago. Bom dia, Val. Obrigado. Obrigado mesmo, alegria. Ah, que bom. É uma honra tê-lo aqui conosco, né? E aí vamos chamar, né, para brilhantar o nosso dia, o nosso palestrante, que é doutorando... Esses meninos são todos estudantes, viu? Não param de estudar. A gente não para de estudar nunca, né, na verdade. Doutorando em Filosofia pela Universidade Federal do ABC. Ele é doutor em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Licenciado em História pelo Centro Universitário Noves de Julho. Mestre em Filosofia pela PUC São Paulo. Ele também é bacharel em Filosofia pela Universidade São Judas, Tadeu. E também é nosso professor da casa, no Centro Universitário Assunção Unify, no curso de Filosofia. Então, eu tenho a honra de convidar o professor doutor Jean Rodrigues Siqueira. Muito prazer. Bom dia, Val. Bom dia, Tiago. Bom dia. E olha, essa mesa está composta aqui, está linda, maravilhosa. Mas eu vou deixá-los. Antes, eu quero deixar um recadinho aqui para o pessoal que está nos assistindo. Não esquecer de fazer o credenciamento, né? Assistindo pelo Event 3, você recebe automaticamente a sua declaração de participação ao final do evento. Então, é muito importante você realizar o credenciamento para que isso aconteça. E como eu disse, curta, compartilhe, né? Vamos aí fazer o conhecimento chegar a todas as pessoas. Daqui a pouco eu volto no final. Uma boa live para vocês. Muito obrigada por essa manhã, viu? Muito obrigado, Val. Bom, eu vou passar a palavra para o professor Jean já quase que imediatamente. Antes, deixo só duas palavrinhas, né? Primeiro, eu queria reiterar todos os agradecimentos que a professora Valéria Tau fez, mas queria agradecer especialmente, nominalmente, a professora Luânia, professora, coordenadora geral da Fasora da Ação, professora Valéria, a Jô Camargo, o Léo, que acompanha a gente, e o Jean, que é um grande amigo, além de ser muito competente e ter aceitado vir participar dessa live com a gente hoje. E só alertar para quem gostar, e eu tenho certeza que quem está assistindo vai gostar muito, porque o Jean, de fato, é muito competente, é que essa live é quase que uma amostra do que o Jean traz no nosso curso de pós-graduação, no qual ele também atua. Na verdade, o professor Jean atua nos três cursos que eu coordeno, e hoje ele está aqui representando o curso de filosofia e pensamento político contemporâneo, né? E quem se interessar, a disciplina que o professor Jean ministra nesse semestre, que é a estética contemporânea e o problema da arte conceitual, ela vai ser oferecida como extensão universitária. Então, é possível realizar a disciplina, avulso também, depois, para quem tiver interesse, está tudo disponível no site da instituição. Essa live que o professor traz, que é sobre fotografia, uma introdução à fotografia, na verdade, tem uma história, né? O professor Jean já havia feito uma apresentação sobre esse tema num outro evento que nós organizamos, foi excepcional, foi algo muito qualificado mesmo, e eu convidei ele para aprofundar e trazer o tema de uma maneira um pouco mais desenvolvida aqui hoje para a gente, e é um tema que eu acredito que todos reconheçam a importância e a relevância dado o contexto que a gente vive onde a comunicação via imagem, né? Via fotografia, né? Não apenas, mas com muito destaque na fotografia, ganha um papel e um relevo, uma importância inegável. Mas, para além disso, eu tenho interesse pessoal porque o tema da minha pesquisa também passa pela imaginação, pela consciência imaginante e, evidentemente, pela fotografia. Então, espero aprender mais ainda, como sempre aprendo com o Jean. Passo a palavra para ele, agradecendo mais uma vez. E fico aqui. Ah, lembrando, façam as suas perguntas, os seus comentários. Eu vou ficar aqui acompanhando e, ao final, eu volto para colocar os comentários de vocês, tá? Então, o pessoal que estiver acompanhando pode se sentir à vontade para interagir com a gente. Tá bom? Jean, obrigado. A palavra é sua. Fico quietinho aqui agora, enquanto isso. Obrigado, Tico. Bom, tem que também reiterar todos os agradecimentos feitos pela Valéria, por você, a equipe toda que está nos apoiando, né? Desde a equipe reitora da instituição até nossos colegas aqui do setor de eventos que organizam toda a logística para que isso aqui possa acontecer. Então, reitero todos esses agradecimentos, claro, especialmente a vocês que estão presentes aqui comigo na mesa, você, Tiago, professora Valéria, professora Jo, que está aí nos bastidores e também ao Léo do setor de eventos que está nos dando suporte. Vou pedir de antemão desculpa a todo mundo que possa estar nos assistindo ou que venha nos assistir, porque as coisas de uma live, de algo que acontece na sua casa, os cachorros estão um pouquinho aqui agitados e aí não sei de que maneira ou quanto isso pode atrapalhar. E agradecer ao Tiago mais especificamente porque ele me convidou para falar, né? Dentre outros professores do curso que ele coordena na pós-graduação, curso de Filosofia e Pensamento Político Contemporâneos, ele me deu essa oportunidade aqui de falar. Como ele já disse, isso é uma espécie de retomada de uma discussão que a gente realizou num evento da graduação do Unify, onde efetivamente eu me concentrei em explorar algumas implicações políticas da questão da fotografia, ético e políticas da questão da fotografia, principalmente a partir da perspectiva da Susan Zontag, que a professora Valéria mencionou no começo da apresentação dela. No entanto, hoje, a minha proposta não é falar propriamente da Zontag, embora até vou trazer algum elemento, alguma contribuição dela, mas já não é mais o meu foco, então só queria fazer essa precisão aqui de início, porque eu vou fazer algo diferente. Até pensei em incluir, enquanto estava preparando a apresentação, pensei em incluir mais discussões, aprofundar, como disse o professor Tiago, a temática da ética e da política no pensamento da Zontag, mas optei por fazer um outro caminho e privilegiar, me deter mais aqui sobre a área da filosofia da arte, da estética, na medida em que é essa disciplina que eu ministro no curso de pós-graduação em filosofia e pensamento político contemporâneo. Então, hoje, o que eu pretendo fazer, como diz o título geral, pensar a fotografia, trazer uma característica que é central, que atravessa todas as discussões do campo da filosofia, e não só da filosofia, das artes, da arte fotográfica, das artes da imagem, uma ideia que é muito central para essa discussão toda, e depois explorar, então, algumas consequências da admissão dessa ideia básica para pensar questões estéticas, ou seja, para pensar o próprio estatuto da fotografia enquanto arte. Então, basicamente, é isso que eu vou fazer. Eu preparei aqui uma série de slides, espero não me atrapalhar demais aqui na hora de compartilhar. Eu começo, então, a fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Então, acho que está tudo certo. Tiago, agora que eu perdi completamente a visualização aqui da sala do estúdio, eu só queria um ok seu, se está sendo... Está sim, perfeito. Se tiver alguma questão, eu só faço, mas eu vou ficar quietinho. Se precisar, é só me acionar aqui, está bom? Está ok. Então, para começar, pensar a fotografia, uma introdução ao tema da natureza da imagem fotográfica. Esse tema da natureza da imagem fotográfica, como eu disse, já foi tratado numa discussão anterior, mas hoje eu vou, então, trazer de novo elementos dessa característica da imagem fotográfica para explorar outras questões. Bom, e acabei não mencionando aqui, mas também agradecer a todo mundo que eventualmente possa estar aí nos assistindo, colegas. Eu sei que, além dos alunos, das pessoas que já estão no meio acadêmico, estudando esses temas ou temas parecidos, tem bastante gente que às vezes vem e não conhece nada de filosofia, amigos, enfim, pessoas de outras paragens. Então, vou tentar, na medida do possível, manter a apresentação num nível didático, explicativo, sem, claro, entrar em muitas questões mais sutis da filosofia. Assim também acredito que não torna as coisas chatas demais para ninguém. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu quero trazer é isso que eu estou chamando aqui de natureza indicial da imagem fotográfica. Eu vou apresentar aqui uma série de autores que discutem o tema da fotografia para justamente enfatizar essa natureza da imagem fotográfica, ou seja, uma característica que é essencial e distingue, portanto, a imagem fotográfica de outras formas de imagem. Então, isso é chamado aqui de natureza indicial. Ao final, eu vou mostrar ao final dessa primeira parte, vou mostrar, então, de onde vem essa ideia de indicialidade, em que sentido eu estou falando aqui de uma natureza indicial da fotografia. Eu acabei selecionando uma série de autores desde os primeiros que começaram a pensar a respeito da natureza da imagem fotográfica, justamente para destacar o quão presente e aceita, e é muito difícil consensos, quem estuda filosofia sabe que raramente isso ocorre, mas esse parece ser um ponto completamente assentado de que a natureza da fotografia é esta, essa natureza inicial. Então, vamos ver como é que diversos autores ao longo das décadas foram afirmando esse caráter da imagem e também autores de não só nacionalidades distintas, mas o que é interessante são autores de enfoques teóricos muito variados. Então, quer dizer, a gente tem autores aqui que representam aquilo que se chama de filosofia analítica, outros ligados à dita filosofia continental, e autores que, inclusive, não são propriamente filósofos, formação, mas que pensam o tema da imagem. Então, eu quero trazer essa variação aqui de autores para destacar esse ponto. Então, o primeiro, talvez, a pensar, pelo menos que eu encontro, da maneira como eu quero expor aqui, o primeiro autor a discutir esse caráter indicial da imagem é o Walter Benjamin. Oi? Um preciosismo bobo, mas só para não perder, se você clicar em ocultar para tirar aquela tarjinha que ficou na tela, eu não tinha o jeito de comunicar, eu falei por aqui mesmo, perdão de atrapalhar isso. Sem problema. Não, é porque não atrapalha a visualização. É, ficou mais legal para a gente acompanhar. Tá, tranquilo. Então, aqui eu trago uma pequena citação, né, do texto, pequena história da fotografia, esse texto está traduzido em português, eu estou usando essa edição aqui, acho que vocês veem, né, se eu mostro aqui, não sei, que é da editora autêntica, está traduzido nesse volume, Walter Benjamin, Estética e Sociologia da Arte. Dá para ver se quiser conferir. Não, mas dá para ver. Tá, para quem quiser conferir o texto todo, né, mas a passagem que me chama a atenção é essa, vou ler aqui o Benjamin. Na fotografia, deparamos com algo de novo, no âmbito da imagem, né, e especial. E ele vem com um exemplo, olha lá. Naquela peixeira de New Heaven, ele está se referindo aqui a uma fotografia específica, tá, permanece algo que não se esgota como testemunho da arte do fotógrafo, né, no caso aí o David Hill, que não se esgota na arte do fotógrafo, qualquer coisa que não se pode reduzir ao silêncio, que reclama insistentemente o nome daquela mulher que viveu um dia, que continua a ser real hoje, e nunca quererá ser reduzida, digita errado ali, a arte. Então vejam só, o que o Walter Benjamin está destacando é que uma foto de uma pessoa, uma peixeira, alguém que trabalha ali com os peixes dessa localidade, há algo nessa imagem que reclama insistentemente a existência dessa mulher. Nós vemos hoje, e o texto do Walter Benjamin reproduz essa foto, eu não trouxe ela aqui porque não era tão relevante, é uma foto de uma pessoa comum. Só que o que o Benjamin está nos dizendo é que embora isso seja um trabalho fotográfico de uma imagem gerada por uma máquina, há algo que é a existência dessa mulher em algum ponto da história. Depois a gente vai destacar mais esse ponto. E ele termina ali, a mais exata das técnicas, a fotografia, é a isso que ele está se referindo, é capaz de dar um valor mágico às suas realizações. Um valor que um quadro pintado, ou seja, uma outra forma de imagem, a imagem pictórica, a imagem pintada, ou desenhada, nunca mais terá para nós. Então aqui a gente já tem um ponto que vai aparecer em todas essas citações que eu vou trazer. O tipo de imagem produzida pela fotografia vai ser comparado com a imagem pictórica, com a imagem da pintura, com a imagem do desenho. Justamente há algo que é especial, único, da imagem da fotografia, que remete então a essa realidade, a essa existência efetiva, como a gente vai ver. Na pintura, isso não acontece. Alguns anos depois, ali o texto do Benjamin é de 31, aqui a gente tem o André Bazan, famoso teórico do cinema, principalmente do cinema, que morreu aí bastante jovem, como vocês podem ver pelas datas, infelizmente. Aqui é um texto dele de 45, mas que depois foi publicado primeiro como um artigo chamado Ontologia da Imagem Fotográfica, mas que depois aparece numa coletânea publicada no Ano da Morte dele, que é essa daqui, O que é Cinema? Aliás, um outro ponto bastante interessante de vários desses primeiros teóricos da fotografia é que, na verdade, eles estão escrevendo sobre cinema, principalmente. E é claro, na medida em que a origem do cinema está atrelada à técnica da fotografia, eles discutem também a fotografia. Mas aqui, o que é cinema? A maior parte dos artigos desse livro são sobre isso, mas o André Bazin também escreve esse artigo especificamente sobre fotografia. Então, o artigo chama-se Ontologia da Imagem Fotográfica. E aqui, ontologia é uma palavra bastante carregada para a filosofia, porque é o estudo justamente do ser, a ontologia. E o que o Bazin pretende é apresentar o que é, então, a essência da imagem fotográfica. Ou seja, aquilo que toda imagem fotográfica possui e que distingue a imagem fotográfica de qualquer outra forma, de qualquer outro tipo de imagem. Então, lendo aqui o Bazin, a originalidade da fotografia em relação à pintura, de novo, aquela comparação que eu disse que vai atravessar aqui tudo que a gente vai ler, reside, pois, na sua objetividade essencial. Então, vejam, a fotografia tem uma objetividade. A objetividade da fotografia lhe confere um poder de credibilidade ausente em qualquer obra pictórica. A pintura, o desenho. E que sentido credibilidade? Quando eu vejo uma pintura ou um desenho, isso não significa que aquilo que aparece ali é verdade, ou existiu, ou é real. No caso da fotografia, isso não é assim. No caso da fotografia, você sempre vai ter uma base que é um evento real do mundo, ainda que é claro que o Bazan não está pensando nisso nesse momento, a fotografia possa ser editada digitalmente, por exemplo. Ainda assim, para que ela seja uma fotografia, ela tem que remeter ao real. Não tem como ser diferente. Diz o Bazan, na sequência, somos obrigados a crer na existência do objeto representado, literalmente representado, ou seja, apresentado novamente, agora como imagem, mas é a coisa que está ali aparecendo como imagem. Quer dizer, tornado presente no tempo e no espaço. A fotografia se beneficia de uma transferência de realidade da coisa, olha só a ideia aqui, transferência da realidade, da coisa para a sua reprodução, da coisa para a imagem. Então, a imagem fotográfica tem esse aspecto, ela é uma espécie de resultado da realidade. de um modo que a fotografia não é. E aí sim, a Zontag, que já foi mencionada e a autora que eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco mais aprofundadamente na live que eu fiz aqui anteriormente, no Unify, nesse texto dela de 77, chamado Sobre Fotografia, esse texto aqui que também está traduzido em português e publicado pela Companhia das Letras, Companhia das Letras, ela diz assim, uma foto não é apenas uma imagem, como a pintura é uma imagem, uma interpretação do real. Ela não é apenas isso, pode ser que também. É também um vestígio, algo diretamente decalcado do real. E olha só as analogias que ela faz da imagem fotográfica, como uma pegada ou uma máscara mortuária. Enquanto uma pintura, mesmo quando se equipara aos padrões fotográficos de semelhança e existem pinturas hiperrealistas, inclusive, quando a gente vê rapidamente, elas parecem muito uma fotografia, mas são pinturas. Então, mesmo quando ela se equipara aos padrões de semelhança da imagem, nunca é mais do que a manifestação de uma interpretação. Ou seja, a criação, a invenção, o trabalho de um pintor, de um desenhista, uma foto nunca é menos do que o registro de uma emanação, ondas de luz refletidas pelos objetos, um vestígio material do seu tema, de um modo que nenhuma pintura pode ser. Então, vejam, Bazin, Benjamin, Zontag, estão todos afirmando basicamente a mesma coisa a respeito da especificidade da imagem fotográfica e de que maneira ela difere essencialmente da imagem pictórica. Outro teórico bastante importante no campo da fotografia que é o Bartes, o semiólogo, no seu texto também famoso A Câmara Clara, eu estou usando uma ediçãozinha, não está aqui por perto, acho, que é essa daqui de bolso, da Nova Fronteira, as referências sempre que eu estou fazendo são esses livros que eu mostro, que é um texto de 79, dois anos depois então da publicação do texto da Zontag, ele diz assim, o referente da fotografia, aquele então a que a fotografia se dirige, não é o mesmo que o dos outros sistemas de representação, seja a linguagem, seja a imagem pictórica, a pintura, chamo de referente fotográfico, não a coisa facultativamente real, que pode até ser real, a que remete uma imagem a um signo, mas a coisa necessariamente real, que foi colocada diante da objetiva, ou seja, da lente da câmera, sem a qual não haveria fotografia. A pintura pode simular a realidade sem tê-la visto. O discurso combina signos que certamente tem referentes, mas esses referentes podem ser e na maior parte das vezes são quimeras. Então veja, aqui o Bart está comparando a imagem fotográfica com a imagem produzida pela pintura, e pela imagem que é a linguagem também. As palavras são imagens, de certa maneira, das coisas. E ele está dizendo que nesses casos não há necessidade de que o referente seja da linguagem ou da pintura exista necessariamente. Pode ser que exista, pode ser que não. Quando usamos a palavra unicórnio, não há um referente real para isso. Embora outras palavras tenham um referente real. Assim, quando alguém pinta algo inexistente ou até quando a pessoa faz um retrato, um pintor de retrato, tem lá um modelo diante de si, ele pinta esse modelo, nesse caso, há um referente real. Mas vejam que nessa situação é facultativamente real. Pode ser real, mas não necessariamente. No caso da fotografia, isso não acontece. Onde há fotografia, há um referente necessariamente real. É isso que o Barthes está dizendo. Então, ele diz, ao contrário dessas imitações, a linguagem e a pintura, na fotografia, jamais posso negar que a coisa esteve lá. O referente estava lá. Esse é o referente da fotografia. Passando aqui a alguns autores agora mais contemporâneos, falecido recentemente, o Roger Scruton. Aliás, esse é o autor que depois eu quero discutir mais de maneira um pouquinho mais pormenorizada. Mas também ele, num texto de 81, e um é um artigo dele chamado Photography and Representation, onde ele diz assim, a pintura ideal, e aqui o ideal, que ele tanto vai acrescentar ao falar da pintura ou da fotografia, nada mais é do que a ideia da pintura, enquanto aquilo que é essencial. Então, a pintura ideal posiciona-se em uma relação intencional para com um objeto. O que isso quer dizer? Em outras palavras, se uma pintura representa um objeto, daí não se segue que o objeto existe. Se X é uma pintura de um homem, daí não se segue que há algum homem particular do qual X é a pintura. A fotografia ideal também está em relação a um objeto, só que para essa relação o Scruton dá um outro nome. No caso da pintura, ele chama de relação intencional, aqui ele vai chamar de relação causal. Olha lá. A fotografia ideal também está em relação a um objeto. Uma fotografia é uma fotografia de alguma coisa, assim como uma imagem pictórica, uma imagem de alguma coisa. Mas há uma diferença nessa relação. Aqui, a relação é causal, não intencional. Em outras palavras, se uma fotografia é uma fotografia de um objeto, daí se segue que o objeto existe. E se X é uma fotografia de um homem, há um homem particular do qual X é a fotografia. Então, vamos ver aqui a diferença entre relação intencional e relação causal. A imagem é produto dessa relação causal de um objeto real que se forma em um material. Diferentemente da pintura que demanda, então, a atividade pensante como gênese da sua imagem. Então, seria essa a diferença entre intencional. Aqui há algumas questões por trás dessa palavra que eu não vou entrar para a gente não dificultar a compreensão. Mas acho que a ideia básica compreendida é essa. Numa relação intencional, vai-se do pensamento ao material, enquanto que na relação causal, vai-se de um objeto externo ao material. Aqui uma outra autora que eu também vou trabalhar hoje, com um pouquinho mais de detalhe, que é essa Bárbara Saved Off. Não consegui... Apesar dela ser uma teórica da imagem, por mais que eu tenha buscado na internet e não achei nenhuma fotografia dela, olha só. Então, trouxe aí uma capa do principal livro dela, que é Se Transforming Images. Mas aqui, eu estou me servindo de um artigo que ela publicou em 97, chamado ali Escaping Reality, Digital Imagery and the Resources of Photography. Diz ela nesse texto. Esses que estão citados em inglês, é porque não tem tradução, então eu não posso nem indicar, no momento eles não estão traduzidos para o português. Ela diz assim, a fotografia parece ter uma conexão especial com a realidade e uma independência com relação às intenções do fotógrafo. Por exemplo, se há um cavalo em uma fotografia, assumimos que deve ter existido um cavalo diante da câmera, uma vez que o cavalo não poderia ser o produto apenas da imaginação do fotógrafo. Por essa razão, acredita-se que a fotografia verifica a existência de seu objeto de uma maneira que a pintura jamais poderia. A fotografia quer a presença do cavalo para a sua produção, enquanto uma pintura poderia depender inteiramente da imaginação do artista. Ela poderia ter uma pintura de um cavalo e não ter um cavalo como o referente para usar o vocabulário do Bartz para essa foto. Bom, todas essas citações, e vejam que a gente começou lá na década de 30 e chegamos aí à década de 90 e poderia multiplicar os exemplos, foi para, não cansar vocês apenas pela repetição, mas para mostrar, de certa maneira, provar que esse pressuposto atravessa tradições diferentes de pensadores e épocas diferentes. Há um consenso com relação a isso. bom, mas por que que isso foi chamado então de relação indicial, ou natureza, melhor dizendo, natureza indicial da imagem fotográfica? Por que que a imagem fotográfica pode ser chamada de indicial? E aí, eu estou me servindo aqui, não diretamente, mas de coisas ditas pelo Percy. O Percy é um filósofo importante, aí, do final do século XIX, que é conhecido por ser aí um dos pais, como se diz, às vezes, da semiótica, e a semiótica nada mais é do que o estudo dos signos, nada tem a ver com astrologia. O que que é um signo para o Percy? Dito de um modo bastante simples, signo é tudo aquilo que pode carregar significado, pode ser um portador significado. As palavras, as figuras, as imagens, um gesto, uma cor, tudo isso pode portar significado e significar. Então, a semiótica seria um estudo, uma teoria a respeito de como os signos significam as suas peculiaridades e tudo mais. E há uma categorização básica que o Percy faz, nesse artigo aqui chamado de A Divisão dos Signos, isso está num, aqui eu estou me servindo para essa edição, está meio longe ali, não vou levantar para pegar, do texto dele chamado Semiótica, é uma compilação de textos do Percy publicado pela editora Perspectiva, que eles coleçam estudos para quem conhece da Perspectiva. Então, nesse artigo chamado A Divisão dos Signos, que é um artigo por volta de 1897, publicação dele há bastante tempo, ele faz a seguinte separação, ele chama um tipo de signo é o ícone, ele diz um ícone é um signo que se refere ao objeto que denota apenas em virtude de seus caracteres próprios, caracteres que ele possui, quer um tal objeto realmente exista ou não. Então, veja, a imagem pictórica, a imagem da pintura, a imagem do desenho, é um ícone. Ela é um signo de algo justamente porque ela se assemelha, ela tem características, no entanto, isso independe da existência de algo. Então, tudo que tem essa característica, todo signo que tem essa característica é um ícone. Então, nós poderíamos dizer que a imagem pictórica é icônica. Certo? Existe um outro tipo de signo que o Peirce chama de símbolo. E o característico do símbolo é o fato de ser um signo fundado sobre a convencionalidade, onde se estabelece uma certa convenção a respeito daquilo que significa. Então, por exemplo, o logotipo de uma empresa, ele é um símbolo. Ele pode até ser icônico. Vamos supor que eu tenho uma empresa que vende produtos fotográficos e o símbolo, o logotipo de uma empresa é uma câmera. Ele é um símbolo e um ícone. Aqui, as propriedades não se excluem. Mas vamos ver ali textualmente como é que o Peirce define o símbolo. Ele diz o símbolo é um signo que se refere a um objeto que denota virtude de uma lei. Normalmente, uma associação de ideias gerais que opera no sentido de fazer com que o símbolo seja interpretado como se referindo àquele objeto. Quer dizer, nós associamos um conjunto de normas e ideias para que o símbolo seja interpretado assim e não de outro modo. E, por fim, o que nos interessa é o conceito de índice. Um dos signos, então, um dos tipos de signos, segundo o Peirce, é o índice. Qual é a característica do índice? O índice é o signo que se refere ao objeto que denota em virtude de ser realmente afetado por esse objeto. E é isso que a imagem fotográfica é. A imagem fotográfica necessariamente, não facultativamente, como diz o Bates, remete à realidade. se a gente lembrar também da analogia feita pela Zontag com a pegada, quando nós vemos uma pegada, houve ali um pé que fez a pegada. E se não houve um pé, de repente alguém tentou fazer a pegada do Sasquatch, do abominável homem das neves, e foi lá e colocou um pé, criou um pé, inventou e colocou na neve, ainda assim há o resultado ali de algo que afundou a neve. então ali uma pegada é um índice também. Uma máscara mortuária, como ela disse, também é na medida em que é o resultado do molde de um rosto. Então, esses signos têm uma relação com a realidade que os símbolos e os íconos não têm. E por isso, vamos dizer aqui que a natureza da fotografia é indicial, da imagem fotográfica é indicial. E como eu disse que isso era derivado do Percy, mas não diretamente, a minha fonte principal é essa importante teórica da arte, está viva ainda, Rosalind Krauss, nesse artigo de 77, aí, Notes on the Index, ela está discutindo os desenvolvimentos da arte nos anos 70, nos Estados Unidos principalmente, e ela diz assim, toda fotografia é o resultado de uma impressão física transferida por reflexões de luz em uma superfície sensível. Há uma impressão, há um traço, há um registro material. A fotografia, portanto, um tipo de ícone, é um tipo de ícone, porque ela, claro, vai se assemelhar àquilo de que ela é a imagem. Uma fotografia minha se assemelha a mim. Então, nesse sentido, ela guarda semelhanças, quer eu exista, quer não. É um ícone, nesse sentido também. No entanto, não é isso que a torna peculiar. Diz a Rosalind Krauss, sua separação dos verdadeiros ícones se dá por meio do caráter absoluto dessa gênese física. Algo que parece causar um curto circuito ou impedir os processos de esquematização ou intervenção simbólica que operam no interior das representações gráficas da maioria das pinturas. Então, nesse sentido, a imagem fotográfica é indicial, porque justamente ela não tem como operar com o tipo de simbolização, convenções que a pintura opera. Então, quem acaba usando depois ao longo desse artigo a ideia de relação indicial, imagem indicial é a Rosalind Krauss. Então, devo a ela essa nomenclatura, mas é claro, ela está se servindo aqui da categorização que o Percy trouxe. Bom, então isso é a primeira parte aqui do que eu queria apresentar, porque vai nos apontar então um pressuposto básico de todas as discussões, todas as argumentações que é sobre as implicações políticas da fotografia, que é sobre as implicações éticas, as implicações epistemológicas ligadas ao conhecimento e do recorte que eu fiz a respeito das implicações estéticas. Essa ideia, então, do caráter indicial da natureza indicial da imagem fotográfica é um pressuposto de todos esses autores. Bom, então, vamos falar agora especificamente do Roger Scruton. O Roger Scruton é um autor famoso, conhecido, inclusive fora dos círculos da filosofia, por ser considerado por muitos o grande nome do pensamento conservador, e aqui conservador no sentido político do termo. Então, é um autor que acaba tendo a sua representação bastante intensa entre aqueles que simpatizam com as posições conservadoras. E ele tem alguns trabalhos, inclusive um livro chamado Beleza, que é sobre estética, que trata das questões sobre a arte, é um dos temas também de interesse dele, além das questões políticas, éticas e tudo mais. Então, aqui eu vou me servir desse texto do Scruton, chamado Photography and Representation. O texto, se eu não me engano, ele está traduzido para o português em algum site desses sites ligados ao pensamento conservador, ele foi traduzido, está disponível, é um texto de 81. Então, fotografia e representação. O que eu quero é pensar esse artigo, as ideias que aparecem nele. Qual é a tese do Scruton nesse artigo? é de que a fotografia não é uma arte representacional. Aqui é importante observar que ele não está dizendo que a fotografia, pelo menos não diretamente, que a fotografia não é uma arte, ele está dizendo que ela não é uma arte representacional. Então, ele vai separá-la radicalmente do que ele chama de arte representacional, que é o caso da literatura, que é o caso do teatro, que é o caso da pintura, da escultura, ou seja, de quase tudo aquilo que ele considera como sendo arte. E, embora eu diria que ele diga que a fotografia não é uma arte representacional, me parece bastante evidenciado ao longo da leitura do texto dele que ele estaria plenamente disposto a dizer que a fotografia não é uma arte. Tudo bem? Mas isso deixa para uma outra ocasião discutir. O fato é que a tese dele afirmada por todas as letras é essa. E como diversos outros autores que discutem o tema da fotografia, o objetivo dele ao explorar o fenômeno da fotografia é para pensar, na verdade, o cinema. Então, vou ler aqui a introdução da problemática no texto dele. Ele diz assim, críticos e filósofos têm sido ocasionalmente perturbados pela questão de se o cinema é uma forma independente e de arte independente nesse caso do teatro do qual tomam emprestadas muitas convenções. Então, ele está dizendo, olha, no cinema existe uma discussão de se o cinema é uma arte à parte ou se ele é só um teatro filmado. E aí ele introduz o tema da fotografia. Essa questão sobre o cinema pode ser rastreada de volta a uma questão mais básica. A questão de se a fotografia é capaz de representar o que quer que seja. Porque, claro, a fotografia é a base do cinema. Se a fotografia pode representar, por extensão, o cinema poderia. Mas ele vai nos argumentar nesse texto, então, que, olha lá, argumentarei que não é. A fotografia não é capaz de representar. E que, na medida em que há representação no cinema, sua origem não é fotográfica. Então, vejam, por extensão, o cinema não é também uma representação. E aí ele diz, um filme é uma fotografia de uma representação dramática. É uma tese bastante controverso, como é a própria tese de que a fotografia não é uma arte representacional. Mas, basicamente, o que, ao longo do artigo no final, o Scruton defende, é, então, de que o cinema, na medida em que é a fotografia em movimento de um drama, ele é uma espécie de arte parasitária. Ele não é uma arte autônoma. Ok? Mas não vou entrar na discussão sobre o cinema, o foco é a fotografia. E ele sabe que o que ele está dizendo é controverso. Então, ele diz assim, parece estranho dizer que a fotografia não é uma forma de representação, pois uma fotografia tem em comum com uma pintura a propriedade através da qual a pintura representa o mundo, a propriedade de compartilhar, em algum sentido, a aparência do seu objeto, do seu tema. Então, é estranho, vejam aqui esse exemplo. Aqui a gente tem à esquerda uma pintura de um dos principais paisagistas do século XIX, esse pintor germano-americano chamado Albert Bierstadt, que ele tem essa pintura dessas quedas da Glen Ellis Falls. E ali do lado a gente tem uma fotografia tirada da internet da mesma queda. Bom, a gente vai dizer que da mesma maneira como a pintura representa, porque ela de certa maneira parece copiar a cachoeira, a foto ali faz o mesmo. As duas parecem representações, porque as duas nos apresentam o mundo enquanto imagem. Então, aqui o que o Scruton chamou de parece estranho é por que a primeira é uma representação e a segunda não é. e é isso que ele vai defender no artigo, que a fotografia não é uma representação. Bom, para a gente entender direitinho a tese do Scruton, precisa entender já o que ele está excluindo da discussão. Aqui eu trouxe dois trabalhos, um desse fotógrafo cujas obras são bastante interessantes, mas meio sinistras, está aí à esquerda, que é o Joel Peter Wittgen, que o trabalho fotográfico do Joel Peter Wittgen é um trabalho onde ele ensaia, ele cria uma cena e fotografa o que ele criou. E muitas vezes, inclusive no próprio processo de revelação da fotografia, ele adultera a partir dos componentes químicos que ele usa para revelar a foto. Então, há arranhuras, há várias intervenções que são feitas na sala de edição, vamos dizer assim. Então, de cara, o Scruton está excluindo isso. Ele fala, isso aqui claramente não é uma representação. Aí, a gente pode olhar e falar, não, mas como não? É uma representação. O Scruton vai dizer, sim, ele criou uma cena, mas a representação está aí, não está na fotografia. A fotografia capturou essa realidade, mas não é a fotografia que está representando. A fotografia está apreendendo a representação. tá? Então, o Scruton de cara considera que isso obviamente não é uma representação. E da mesma maneira, ali, a foto do Man Ray, de 1922, a foto mais antiga, e de um dos pioneiros da fotografia surrealista, onde a gente tem essa figura bastante estranha, a Marquise Casati, que é um retrato, só que vejam, certamente a pessoa não tem essa aparência, pelo menos a gente espera que não. porque aqui há realmente uma sobreposição depois dos negativos para criar esse efeito. Então, também, para o Scruton, isso aqui está fora de questão. Obviamente que não foi a captura da imagem que produziu isso. Então, o que houve é um trabalho posterior de representação e a captura desse trabalho posterior. Isso só para a gente entender direitinho o que o Scruton está propondo. então a gente fala tem tantas fotos que parecem pinturas e como que não são representação? O Scruton diria exatamente, elas estão mais próximas da pintura e deveriam ser consideradas enquanto tais, enquanto outro tipo de arte, mas enquanto fotografia, enquanto meio fotográfico, elas não são representacionais. Bom, então agora que a gente mais ou menos entendeu, eu acredito, ou pelo menos eu tentei fazer isso, já são 11h20, os argumentos do Scruton para que a gente possa entender como ele tenta dar suporte a essa ideia. Então, primeiro ponto, ele diz assim, apenas se houver algo como o que ele chama de interesse estético, um termo técnico da filosofia que ele está usando, pode haver arte representacional. Em outra parte do artigo ele diz, é um interesse dessa natureza, ou seja, um interesse estético que forma o âmago, o núcleo, o centro da experiência estética da arte pictórica. Então, essa daqui é uma primeira premissa dessa argumentação dele. Não pode existir arte representacional, que ele chama aqui também de arte pictórica, se não existir interesse estético. Mas o que raio é o interesse estético? Mas eu quero que a gente fixe essa premissa. Não há representação se não há interesse estético. O que seria o interesse estético? Diz ele, é comumente dito que o interesse estético em algo, é um interesse em algo por si mesmo. Enquanto tal, certo? O objeto não é tratado, nesse caso, do interesse estético, como um substituto para o outro. Ele é ele mesmo o principal objeto da atenção. Segue-se daí que o interesse estético nas propriedades representacionais de uma figura deve também envolver um tipo de interesse na figura e não meramente na coisa representada. Então, a ideia de um interesse estético é uma espécie de interesse que está desinteressado daquilo que é representado. É um interesse que se debruça apenas nas propriedades da representação. E essa é uma ideia antiga na filosofia, já que ela aparece aqui no nosso querido Immanuel Kant. Na sua crítica da faculdade de julgar, na sua primeira parte, na chamada de analítica do belo, quando ele está discutindo a natureza dos juízos de gosto, os juízos que atribuem propriedades estéticas às coisas, o Kant diz assim, olha como ele define interesse. Denomina-se interesse a satisfação, o prazer, o comprazimento que ligamos à representação da existência de um objeto. Isso é o interesse. Então, veja, o interesse depende de que o objeto exista. Logo, tal satisfação também tem sempre relação com a faculdade de desejar. Agora, quando se quer saber se algo é belo, ou seja, quando a gente entra no domínio estético propriamente, não se quer saber se nós ou quem quer que seja temos ou poderíamos ter um interesse na existência do objeto. Irrelevante, é isso que o Kant está dizendo. mas sim como julgamos na mera contemplação. Então, quer dizer, quando a gente está julgando a arte, é isso que o Kant está dizendo, nos interessa aquele objeto enquanto arte, enquanto imagem, enquanto representação. Mesmo que ele seja uma representação de algo que existe, isso, está dizendo o Kant, não importa. Porque se eu me importar com a existência de algo, isso denota um interesse. Então, quando o Scruton fala em interesse estético, é um interesse sem interesse. Ou seja, é um interesse desinteressado. É um interesse que abstrai, para o qual não importa se aquilo que existe, que é representado, existe ou não. Essa é a ideia. E, aí, vem o ponto, a virada, a premissa principal do argumento do Scruton, a fotografia é incapaz de produzir esse tipo de interesse. Ou seja, para ele, a fotografia não tem como se desvincular da existência, justamente por causa da sua natureza indicial. Ela sempre exige e nos dirige ao existente, ao real. Então, olha só o que ele diz. Nossa atitude típica para com a fotografia é uma atitude de curiosidade. Então, é isso que existe em relação à foto. Ela não desperta em nós nosso sentido estético, nosso sentimento para o belo, mas sim o que a gente chama aqui de curiosidade. Então, curiosidade a respeito da fotografia. Ou seja, não é uma curiosidade pelo objeto em si mesmo, mas sim pelo que ele representa. Mas a respeito de seu objeto. A fotografia endereça-se ao nosso desejo por conhecimento. conhecimento de como as coisas parecem ou aparecem. A fotografia é um meio para o fim da visão de seu objeto. Ele vai dizer a fotografia é transparente. Por meio dela vemos outra coisa. E é isso que nos interessa nela. Então, sempre interessa a outra coisa, o que está do outro lado desse vidro, dessa transparência. Aí ele diz assim, se chamamos uma fotografia bela, o fazemos porque vemos algo de belo em seu objeto, não na fotografia. Por outro lado, uma pintura pode ser bela mesmo quando representa algo feio. Ou seja, a fotografia não produz interesse estético. E sendo assim, ela não pode ser uma arte representacional. Aqui é interessante, eu falei que ele é um pensador conservador, vejam só o que o nosso querido Charles Baudelaire, lá em 1859, ou seja, 30 anos depois das primeiras fotografias do Joseph Niepce, diz sobre a fotografia. Leio rapidamente aqui, só para nos mostrar que o nosso querido Scruton, como bom conservador, parece ter um pensamento quase reacionário ao remeter a uma ideia lá da metade do século XIX. O Baudelaire diz assim, se for permitido a fotografia substituir a arte em qualquer uma de suas funções, ela logo será totalmente suplantada e corrompida. A fotografia. É preciso, então, que ela retorne ao seu verdadeiro dever, que é o de ser a serva das ciências e das artes. Aqui artes entendidas como técnicas, não como artes plásticas. Que ela enriqueça rapidamente o álbum do viajante e devolva aos seus olhos a precisão que faltava à sua memória. Que ela ornamente a biblioteca do naturalista, do biólogo, do cientista que estuda a natureza, amplie os animais microscópicos, ou mesmo que ela acrescente ensinamentos às hipóteses do astrônomo. Que ela salve do esquecimento as ruínas decadentes, os livros, as estampas e os manuscritos que o tempo devora, as coisas preciosas cuja forma irá desaparecer e que pedem um lugar no arquivo da nossa memória. ela terá a nossa gratidão e será ovacionada. Mas vejam, a função da fotografia é ser serva da ciência, ou da história, ou da biologia, ou da astronomia. Ou seja, a função dela é prioritariamente, essencialmente, na medida em que ela registra o real, epistemológica, ligada ao conhecimento. Aí conclui o Baudelaire. Mas, se lhe for permitido usupar o domínio do impalpável e do imaginário, ou seja, adentrar aí o campo das artes, de tudo aquilo que apenas tem valor porque o homem lhe acrescenta alma, então, que desgraça a nossa. Esse texto do Baudelaire também está disponível na internet para quem quiser conferir. Chama-se O Público Moderno e a Fotografia. Esse manifesto bastante revoltado com a fotografia por parte desse grande poeta, mas que entende que a fotografia tem uma função meramente científica. Ela pode despertar nossa curiosidade, diria o Scruton. Vamos ver por meio das imagens um pouquinho o que o Scruton está dizendo. Isso daqui é uma tela do Caravaggio chamada A Decapitação de João Batista. Então, vejam aqui, quando nós vemos essa imagem, essa imagem pictórica, o que o Scruton entende é que nós estamos diante, então, de uma mera representação, de uma mera imagem. Aqui não nos importa se essa fotografia remete a algo real, ficcional, literário, bíblico, enfim, de qualquer natureza que seja. Porque nós estamos engajados numa relação com a imagem, não tornando a imagem como algo que atravessa e nos revela uma outra coisa para além dela. E é por isso que nós temos prazer a um interesse estético que emerge dessa relação. Algo diferente, diria o Scruton, acontece aqui, que é uma foto de uma decapitação. aqui perpetrada por membros de alguns desses grupos radicais. Aqui, claro, dado a proximidade do almoço, há fotos bem mais terríveis do que essa para quem quiser ver, já com o negócio acontecido, mas eu optei por não trazer nada assim. Mas veja, aqui não há um sentimento estético envolvido, não há um interesse estético, porque a gente sabe que isso daqui remete a um real. Por meio dessa imagem eu vejo através, eu posso até me interessar pela imagem pra tentar compreender as crises, os problemas do mundo contemporâneo, mas é esse tipo de interesse que essa imagem me desperta. Não o interesse estético. Essa é a posição dele. Então o argumento pra gente, de alguma maneira, formalizar que ele apresenta é o seguinte, só a arte representacional quando há interesse estético. O que é o interesse estético? É o interesse em algo por si mesmo. Na fotografia, o interesse é pelo objeto. Então não é o interesse por si mesmo. Não é pela fotografia. É por aquilo que a fotografia mostra. Portanto, a fotografia não é uma arte representacional. Que é a tese dele no artigo. Qual que é a premissa mais problemática aqui? É essa terceira. E é a ela que eu quero me deter um pouquinho. Na fotografia, o interesse é apenas pelo objeto, não pela fotografia. Eu acho essa premissa imensamente problemática. As outras poderiam ser também, mas eu acredito que esse é o foco. Se a gente quer mostrar que há um problema no argumento do Scruton, a gente tem que atacar as premissas da argumentação dele. Porque o argumento é válido, aquela conclusão se segue dessas premissas. Mas será que essas premissas são verdadeiras? A primeira e a segunda, vá lá. A gente pode até aceitar. Mas a terceira realmente me parece bastante problemática. Há um outro argumento que ele apresenta aqui que eu vou ter que pular, Tiago. Sinto muito, mas porque já são 11h30. Eu acho que não dá para apresentar. Mas ele suplanta esse argumento que eu chamei aqui do interesse estético por um argumento da representação, que envolve a ideia de intenção. Eu vou só apresentar essa ideia e vou... Ali estaria uma... Eu gosto sempre de fazer isso. Se eu estou atribuindo uma ideia a esse autor, dizendo que ele está dizendo isso, eu tenho que mostrar que ele está dizendo isso. Senão eu estou criando um espantalho para argumentar. Certo? Então, ali anteriormente teriam as passagens onde ele afirma esse argumento. Então, o argumento é o seguinte, esse segundo argumento. A representação é a expressão do pensamento, diz o Scruton. A expressão do pensamento depende de uma relação intencional. Ou seja, eu só posso expressar o pensamento se eu tenho uma intenção de fazê-lo. É nesse sentido de intencional que ele está usando aqui agora. E ele diz, na fotografia não há relação intencional envolvida. Portanto, a fotografia não é capaz de representação. De novo, parece um argumento válido, mas há aqui também uma premissa problemática. É essa ideia de que na fotografia não há relação intencional. O que ele está entendendo aqui nesse caso por relação intencional? Bom, resumindo os textos que eu pulei. Vamos lembrar do caráter inicial da fotografia. A fotografia remete à realidade que emana para o papel, para a impressão, para aquilo que fica registrado. Então, há uma relação causal de fora para a imagem. Não é uma relação do pensamento para a imagem. Então, nesse sentido, diz o escroto, não há uma intenção por parte do fotógrafo. O fotógrafo, ele, diante de uma cena, ele aperta obturador da sua câmera e ela se abre, o seu diafragma se abre, ela registra a luz e ponto. O fotógrafo não cria, ele não inventa, não há intenção no que ele realiza. Essa é a maneira de pensar do escroto. Então, vamos agora pensar alguns problemas nessas coisas que ele está dizendo. Bom, eu trouxe aqui dois exemplos. Aí aparece, não vou ficar dizendo o nome das obras, dos autores, está na tela, né? Mas, eu levanto aqui essa questão. Essas fotografias, não seriam interessantes enquanto fotografias, quer dizer, pelo modo da apresentação delas, independente do que elas figuram. Porque, vejam, elas têm propriedades formais que certamente chamam a nossa atenção. Quando eu vejo aquela escada em espiral, vejam que há ali toda uma escolha, uma intenção do fotógrafo e vê-la exatamente desse lugar, sob essa luz, com esse contraste. e tudo isso é algo que pode ser determinado pelo próprio meio fotográfico, pela própria câmera, pelo manuseio dela. Não depende de nenhuma forma de edição posterior. Então, quando alguém vê essa espiral aí do Clarence Loughlin, será que alguém está se preocupando com a escada real de verdade e só se interessa por essa representação porque tem uma escada real do qual ela é, a imagem? Honestamente, intuitivamente, não me parece ser o caso. Parece que o que atrai é justamente as propriedades da forma da imagem. O mesmo vale para a outra fotografia, a do Paul Strand. Veja, é uma coisa extremamente comum, cotidiana. Ali, a cerca branca. Mas a maneira como a composição é escolhida, a tonalidade sépia escolhida, com uma iluminação no primeiro plano que faz com que a cerca branca ganhe destaque? Isso me leva a pensar nessa casa, nessa cerca enquanto objetos reais? Ou eu posso me entreter meramente com a imagem, com as suas propriedades formais? Segundo o nosso Scruton, não. Veja só a resposta que ele nos dá. É óbvio, ainda bem que ele sabe que é óbvio, é óbvio que alguém pode ter um interesse puramente abstrato em uma fotografia. Um interesse na fotografia enquanto uma construção de linhas e formas. Que é mais ou menos talvez o que nos desperta interesse aqui. Ele chama isso de interesse abstrato. Então esse não é propriamente o interesse estético, segundo ele. Vejam só por quê. Porque pode-se ter um interesse puramente abstrato em qualquer coisa. A fotografia é uma arte representacional apenas se nosso interesse em uma fotografia enquanto uma representação fotográfica é um tipo de interesse estético. Veja, eu acho essa resposta do Scruton bastante problemática. E aqui a ideia de pensar a imagem, não vou bater o martelo e dizer que é problemática, cabe a vocês pensarem se é ou não é. Ele disse que eu posso ter um interesse puramente abstrato em qualquer coisa, nessa minha garrafinha de água. De fato, posso ter, mas qualquer coisa não é uma representação como uma fotografia é. É justamente isso que ele está negando que ela seja. Só que é um objeto real. A fotografia é uma imagem. Quando eu tenho interesse na forma, por que esse interesse formal não faz com que eu considere isso um interesse estético? Eu acho problemático. a resposta que ele dá. Mas vai lá. Ele diz que a gente não tem controle. Ele diz, em um dos pontos de uma citação que eu acabei pulando, ele diz, olha, o fotógrafo não tem qualquer controle sobre o detalhe da produção da imagem. Vou ter que... Eu não gosto de ficar atribuindo ideias aos autores e depois parece que eu estou forçando a barra. Então vejam ali a segunda citação. Ele diz assim, o processo causal do qual o fotógrafo é vítima, eu acho essa palavra bastante indicativa, pobre fotógrafo, ele é vítima do processo causal, claro, que captura a realidade, é o caráter inicial que a gente viu. Põe quase qualquer detalhe fora do seu controle. No entanto, vamos admitir que o fotógrafo possa intencionalmente exercer sobre a imagem justamente o controle que é exercido em outras artes representacionais. A questão é, até que ponto esse controle pode ser exercido? Certamente há um número infinito de coisas que estão fora do seu controle. Ou seja, o fotógrafo quase não controla nada. O pó em uma prateleira, as sardas em um rosto, as rugas em uma mão, tais minúcias sempre dependerão inicialmente da situação anterior do objeto. Só que é aí que está. O fotógrafo pode escolher essa situação, não criá-la. Vejam então como a intenção está envolvida. Eu sou um fotógrafo, eu quero fotografar uma mão enrugada ou as sardas em um rosto. Pode ser que esse objeto que está dentro de mim não tenha essas características, mas eu intencionalmente que quero fotografar algo que tenha isso, procuro esse objeto e o fotografo. Então há uma forma de controle que é diferente, claro, afinal a pintura não é a fotografia, mas dizer que os detalhes estão fora do controle não parece ser o caso. E aqui essa fotografia é muito interessante desse fotógrafo albanês, estadunidense, albanês canadense, que é o Yusuf Karcher, um dos maiores retratistas talvez aí do século XX. Ele fez uma série de fotos do Churchill na década em 41 e aqui é interessante porque vejam a diferença entre a primeira e a segunda fotografia. a gente poderia achar que ele falou olha o Churchill faça aí uma cara feia agora que eu quero fotografar você com cara feia. Bom, nem era o objetivo, o Churchill ia sair nas revistas. Então o Yusuf irritou propositalmente o Churchill. É uma história conhecida aí. Isso é uma forma de controle. Ele causou essa infelicidade que o segundo olhar do Churchill manifesta. O Churchill não está fazendo uma pose. O Churchill faz aí agora uma cara de emburrado. Ele capturou ali alguém propriamente emburrado porque ele levou a esse estado de coisas. Isso é controle. Essa fotografia não é de ninguém famoso mas ilustra o que eu estou falando em termos de controle e intenção. Isso aqui é uma fotografia que eu fiz. Quem sou eu? Vejam que aqui qual é o interesse real por trás dessa fotografia? não tem nenhuma edição aqui. Ela nada mais é do que uma fotografia que eu fiz deixando o diafragma aberto em maior tempo de exposição capturando então a luz e eu movimentei a câmera. Então eu propriamente desenhei com a luz à noite e deu esse resultado aqui. Inclusive eu chamei a obra de Anjos Patinando no Sol eu quis fazer esse desenho que parece isso não mas eu tive um controle ao decidir o que aconteceria e isso certamente não remete não faz com que eu me interesse pela realidade faz com que eu possa me interessar por essa apresentação por essa composição. Uma foto aqui de um dos maiores fotógrafos também do século XX Wenzel Adams que é um fotógrafo de paisagens principalmente. Esse aqui é um trabalho de 1942 pasmem na beleza dessa foto. Segundo o Scruton quando eu vejo essa foto o que eu acho bonito é a paisagem não a foto. De novo intuitivamente eu acho que qualquer um pode discordar. Há todo um trabalho aqui de escolhas realizadas pelo fotógrafo que faz com que essa imagem quer essas montanhas quer esse rio não existam sejam atraentes. Que o meu interesse pela imagem surge independente disso aqui ser uma paisagem real. E o que é mais interessante é o que o próprio Wenzel Adams diz sobre o seu trabalho. E aí eu trouxe uma citaçãozinha de um dos seus artigos chamado O Negativo diz assim muitos consideram que minhas fotografias estão na categoria de realistas. Na verdade a realidade que elas têm se deve a sua a cuidar de ótica. De fato todo o trabalho todas as decisões de captura de imagem operadas por ele. Seus valores definitivamente se afastam da realidade. Se fosse possível fazer uma comparação visual direta com seus objetos as diferenças seriam surpreendentes. Então vejam o que o próprio Wenzel Adams está dizendo essa fotografia ela não é uma mera cópia. o interesse aqui não é naquilo que ela representa. Até porque ela nem é igual ao que ela representa. Você fala poxa quero ir amanhã pegar um avião e ir aqui para esse lugar e ver essa paisagem. Você não vai ver. Porque ela só existe assim enquanto essa imagem. E dizer que isso aqui não desperta interesse estético parece ser um pouco forçada. Uma outra ideia o estilo pessoal agora considerando o trabalho a obra de um artista não revela as intenções desse artista? Não quando eu pego uma fotografia isolada mas quando eu pego o trabalho que ele faz. O trabalho que ele realiza não é o resultado de uma série de controles decisões opções ou ele meramente captura o mundo? Ali acima a gente tem o trabalho fotográfico é uma fotógrafa conhecida que é a Diane Argus e embaixo é uma estadunidense e embaixo o trabalho desse que é talvez um dos principais fotógrafos espanhóis que é o Xema Amados. Vejam eles têm um estilo pessoal próprio que eles desenvolveram que eles escolheram qual que é o estilo qual é a característica dessa obra da Diane Argus ela é uma retratista isso parece claro ela faz retratos mas vejam os indivíduos que ela retrata não são aqueles que costumeiramente aparecem nos retratos nas revistas há uma escolha dela de temas e a mesma coisa o estilo metafórico com que o Xema Amados organiza objetos distintos se isso não é intenção e controle de um fotógrafo tomando ali o contexto da sua obra é difícil chamar isso por algum outro nome agora é claro é igual ao da pintura o interesse estético não não é porque realmente tem essa diferença que é o caráter inicial não tenha dúvida todas essas coisas aqui são reais e talvez seja por isso que elas despertem um interesse estético de uma natureza muito diferente e aqui que eu quero passar rapidamente Tiago estou finalizando prometo para as ideias da Bárbara saved off tudo bem? esse é que são um pouquinho temos 15 minutos é legal deixar um tempinho só para a gente fazer uma breve interação mas por favor dê conta da sua não atrapalha a disposição só para terminar olha lá o que essa autora nos diz pensamos nas fotografias como documentando a existência das coisas no mundo certo? caráter inicial e isso nos leva a pensar nelas como documentando a aparência das coisas contudo essa tendência de pensar as fotografias como um registro fiel das aparências pode entrar em conflito com o que vemos em uma fotografia olha só esse é o ponto que ela quer destacar agora ou seja ela aceita a premissa do caráter inicial a fotografia é uma certa apreensão da realidade em algum sentido no entanto a própria fotografia pode entrar em conflito com a realidade da qual ela é uma aparência por meio da fotografia as aparências podem ser radicalmente transformadas esse conflito entre como habitualmente pensamos acerca das fotografias como registros objetivos das aparências e a transformação real das fotografias longe de ser um problema na verdade abre uma área fértil para a arte fotográfica as transformações da fotografia são fascinantes e convincentes precisamente porque as pensamos como registros da aparência do nosso mundo as fotografias mostram o nosso mundo tornado estranho aqui ó duas fotografias uma de uma fotógrafa importante do século XX estadunidense também a Imogen Cunningham e um trabalho do Minor White à direita vejam essas fotografias quando nós as vemos elas certamente desnaturalizam o nosso olhar elas nos levam a pensar o que é isso porque isso destoa das nossas percepções do mundo embora a gente saiba que isso é uma percepção do mundo então aqui eu tenho um conflito entre a realidade e a transformação dela e segundo a Saved Off é exatamente isso que promove em nós o efeito estético porque afinal de contas se a gente pegar a ideia do Scruton de que quando eu olho essas imagens na verdade o que me interessa é a realidade que não me interessa esse padrão que está diante de mim não parece fazer sentido né a Saved Off além dela falar desses objetos que são desnaturalizados ela chama atenção também para fotos que desnaturalizam as próprias perspectivas do espaço então peguem aí o trabalho desse fotógrafo húngaro o André Kertés toda a posição todo o ângulo todas as escolhas que ele realizou ao fazer essa foto são o que nos levam a pensá-la a refletir sobre ela não sobre a realidade claro a gente vê que é um prédio que são chaminés mas não é isso que nos interessa que nos entretém a gente quer resolver uma espécie de paradoxo do espaço o paradoxo da imagem ou seja o nosso interesse é nela enquanto imagem independente do prédio da casa da chaminé a mesma coisa vale para esse trabalho aqui do Walker Evans olha só que foto interessante decifrem a foto é o fato dela nos apresentar relações espaciais que não aparentemente não são realistas embora sejam porque isso é uma foto não é uma pintura esse confronto entre a realidade e a realidade é o que nos entretém na imagem enquanto imagem não enquanto objeto representado por ela eu acho essa fotografia do Walker Evans fantástica e o mesmo vale para essa do Cartier-Bresson aqui não é uma montagem que relações espaciais são essas o que é isso o que me entretém aqui não é pensar quem é esse bigodudo o que é aquele cara no fim que lugar é esse nada disso importa o que chama a nossa atenção o que atrai o nosso interesse é a aparente desconexão entre os dados presentes na imagem enquanto imagem porque a gente sabe que ela tem que ser real porque ela é fotográfica é uma imagem fotográfica ela tem uma dimensão imbicial mas é justamente essa característica dela que nos leva a se entreter com a imagem porque a imagem desnaturaliza o nosso olhar e aqui para finalizar esse último slide diz a nossa querida Barbara Serdorf no caso das fotografias abstratas a composição abstrata se baseia em pedaços do mundo pedras, janelas muros, plantas e essa construção do padrão abstrato no mundo dos objetos se torna um grande foco do interesse quer dizer é o fato de eu construir uma realidade distorcida transformada uma nova realidade uma realidade estranhada a partir da realidade que me leva a ter o interesse estético vale enfatizar que esse não é exatamente o tipo de coisa que ocorre na abstração de objetos pela pintura digamos uma natureza morta de Picasso no caso no caso da pintura as formas referem os objetos garrafas mesas tigelas no caso da fotografia as formas são os objetos ou mais precisamente as formas são aquelas dos objetos diante da lente a imagem é tanto um registro do objeto quanto uma abstração do mesmo isso transforma a realidade desnaturaliza o nosso olhar e é exatamente por isso que a fotografia nos interessa enquanto arte enquanto imagem quer ela represente algo real ou não nessa hora nós colocamos entre parênteses até o fato de que existe um algo real isso é a base claro da apreciação porque nós sabemos que é assim mas não estamos preocupados ou seja contempla a própria ideia de interesse que o Kant levanta eu me entretenho com a imagem enquanto imagem apesar de saber pressupor que ela é real é justamente isso que provoca um singular tipo de prazer o prazer estético com a fotografia vem dessa desnaturalização do olhar então é isso Tiago acho que eu parei de compartilhar não sei parou parou parei beleza desculpe pela correria e o fim do horário grande Jean meu amigo eu queria vou reiterar que o comentário que o professor Fábio fez aqui durante a sua live que aula que aula sensacional sua exposição de fato teria muitos e muitos comentários a fazer como de costume mas como eu sempre falo eu tenho o privilégio de poder te ligar assim que acabar a live e te ficar mais duas horas fazendo essas perguntas então não vou gastar o tempo o seu precioso tempo aqui com o pessoal as questões que foram colocadas com os meus comentários faço duas frases só uma você faz brilhantemente uma exposição dedutiva você vai aos argumentos você vai aos textos e desconstrói com muita facilidade não desmerecendo facilidade pela sua competência o argumento do escroto acho que ficou bastante claro quem acompanhou que não se sustenta e tem fragilidades muito grandes mas talvez num raciocínio invertido pela indução como você falou intuitivamente a gente acaba captando bastava a gente se remeter a uma imagem a uma textura ao uso das formas como você colocou aqui no final e outras tantas formas de produzir imagem fotográfica para desconstruir o argumento do escroto eu acho que talvez se deva também por um aspecto conservador da parte do escroto acho que ele tem um compromisso com uma certa concepção da arte num sentido mais amplo e que a fotografia entendida como arte não pode caber então o caráter informal por exemplo se o Humberto Eco vai chamar a atenção é algo que o escroto quer tirar ele quer desconsiderar como forma de arte mas eu não quero entrar no argumento é só para colocar aqui o quanto isso abre caminho e aí a segunda frase é do Sartre meio que a gente discute depois acho que a gente tem bastante para conversar sobre isso que ele na conclusão lá do imaginário ele vai definir a arte o ponto de partida e eu acho que aí vai para além do escroto acho que dá para discutir com os outros referenciais que você traz e em especial com o Bazin para o Sartre essa ontologização da imagem é o principal problema ele vai dizer a obra de arte é um irreal o ponto de partida para ele é que a imagem é imagem porque ela nega o real que caracteriza a imagem e aí também a fotografia claro depois a gente pode discutir a especificidade da fotografia é que ela nega a realidade mas aí deixemos para um outro momento eu vou colocar aqui esses meus comentários é para a gente conversar depois eu acho que se a gente sobrar um tempinho eu ainda comente rapidamente mas vamos lá se tiver pergunta então tiveram algumas perguntas eu vou colocar em bloco porque eu acho que parte você contemplou nos seus comentários já e parte eu acho que dá para você responder em conjunto então eu coloco tem quatro ou cinco perguntas que eu destaquei eu coloco todas de uma vez tudo bem então o Vitor de Lima Santos ele pergunta lá no comecinho em relação ao Vartes no mundo contemporâneo permeado de fakes como dizer que a coisa necessariamente esteve lá através da fotografia uma vez que é possível forjar absolutamente tudo ou quase tudo temos então casos emblemáticos quanto a isso acho que dá para você comentar um pouquinho depois o Diego agradeço a presença do Diego um amigo querido e também professor da nossa pós-graduação faz a seguinte questão Jean não me parece que se pensar da fotografia em todas as suas possibilidades a partir daquilo que já fizeram e fazem com ela essa própria noção de interesse estético contrariamente ao que Scruton afirma não poderia ser aplicada a ela já que nem toda fotografia é artística mas a fotografia pensada como arte sim inclusive revela até aquilo que nela é invisível esse aspecto é bastante interessante embora a parte da pergunta eu acho que você contemplou também no decorrer do desenvolvimento da sua fala aí peraí só um pouquinho eu fiquei abrindo o motor rapidinho aí a a Elisabeth pergunta e acho que complementa aí a fotografia pode ser considerada um congelamento de um fragmento da realidade e quando eu escolho um cenário um ângulo distância cores protagonista não há a intenção da fotografia acho também que você contemplou mas aí para você poder complementar alguma coisa e por fim aí acho que já tem bastante coisa o Diego pergunta e parece muito estranho que uma fotografia pensada concebida para não ser apenas uma mímese do cenário não seja uma representação já que ela mostra outra coisa a partir da lente subjetiva do fotógrafo para ter subjetivo também acho que você contemplou mas aí fica aí um bloco para você comentar a vontade aliás mais ou menos a vontade porque já estamos aqui virando o meio dia ah desculpa o Jean deixa eu fazer um negócio deixar já aqui registrado para quem quiser colocar alguma questão para o Jean ou em relação aos cursos em relação à disciplina que o que ao qual o Jean é ministro que é a estética contemporânea e voluntariado conceitual eu vou pedir para o Léo colocar meu e-mail aqui embaixo e aí é só me enviar por e-mail eu repasso para o Jean ou se foi em relação ao curso eu também já esclareço acho que é bom deixar o canal de comunicação aberto para caso o espaço aqui não dê tá bom Jean como nós somos alertados aqui de que o tempo urge faltam mínimos minutos rapidamente para o Vitor Vitor é claro com a imagem digital a imagem digital portanto essa imagem que pode ser modificada a torto e direito ela colocaria questões específicas boa parte dessas discussões a gente viu que os artigos que a gente discutiu foram até comecinho dos anos 2000 estão ainda sempre pensando muito no marco da fotografia analógica mas o caráter inicial não muda quer dizer uma fotografia digital por mais que eu altere que eu modifique que eu faça para fazer os fakes e tudo mais ela ainda tem o seu extrato sem o qual ela enquanto fotografia não existiria fundado na realidade claro a relação passa a ser diferente não é mais a impressão do traço de luz numa estrutura de prata amparada por um filme você tem a transformação da luz em código que se transforma em pixels então o processo passa a ser diferente inclusive do ponto de vista da materialidade da câmera isso é um ponto a se pensar mas independente disso tem ali uma base real porque se eu entrar aqui agora num editor de imagem e criar uma imagem a partir puxar coisas imagens e distorcer isso não vai ser uma fotografia porque a fotografia precisa da realidade para ser fotografia essa é a condição necessária eu quero dizer mesmo numa imagem completamente adulterada digitalmente ela ainda teve ali algum elemento que foi apreendido por uma câmera então esse é um ponto Diego as duas colocações do Diego o Diego tem toda a razão nas coisas que ele falou acho que realmente a gente já pôde falar aqui e de fato o Diego me parece que o Scruton passa meio por alto também essa ideia que você bem observou que nem toda fotografia tem pretensão artística o fotojornalismo não tem embora ele também possa ter propriedades estéticas fotos jornalísticas possam ser vistas enquanto fotos mas aí é claro que no caso delas especificamente a intenção é reportar a intenção é ser um instrumento de conhecimento o Scruton parece que toma todas as fotos como sendo desse tipo e aí é claro essas realmente não elas tem uma outra intenção são documentos são registros científicos tá bom e a Elisabeth que falou da ideia de congelamento da realidade tem um argumento não vou ter como retomar agora depois posso até passar pra ela de fato o Scruton constrói um argumento levando esquecendo completamente de consideração impressionante da envergadura dele que existe isso que por si só já é algo muito importante a captura do momento é a escolha mais decisiva que o fotógrafo pode fazer é justamente por causa da natureza do meio dele que a captura daquele instante eu lembro de uma foto famosa do Cartier-Bresson que é um homem pulando sobre uma poça d'água ou seja essa escolha o fato dele congelar a realidade que manifesta uma intenção única que nenhuma outra arte poderia apresentar as coisas com essa qualidade mas enfim precisaria explorar um pouquinho mais e mostrar esse argumento equivocado dele no texto acho que na velocidade da luz foi isso bom gente então agradeço mais uma vez em primeiro lugar a todo mundo que acompanhou a gente aqui caso tenham questões reitero enviem-me por favor por e-mail repasso para o professor Jean se for em relação ao conteúdo se for em relação aos cursos eu respondo agradeço mais uma vez o Jean e passo a palavra para a professora Valéria fazer o encerramento Jean obrigado mesmo obrigado você Tiago obrigado Valéria olha sempre um prazer ouvi-lo Jean muito obrigada muita gratidão pelo seu compartilhar tanto conteúdo estava aqui falando no chat com o Tiago meu Deus como ele é inteligente eu sou fã de carteirinha muito obrigada por essa manhã que tornou uma manhã que era fria calorosa com essas imagens com esse pensar olhar para a realidade de uma maneira filosófica sempre importante essas reflexões e eu quero agradecer o Tiago pela mediação maravilhosa sempre pontual nas questões e eu acho isso excelente acho que é incrível como que vocês fazem uma combinação assim muito perfeita eu sou suspeita né e agradecer a todos os nossos alunos amigos né professores que também tiveram possibilidade de assistir lembrando que a nossa live fica no no YouTube do Unify então na nossa página do Unify compartilhem curtam eu acho que o conhecimento é para circular quanto mais pessoas puderem os debates acontecerem melhor fica o nosso mundo o olhar da nossa realidade então eu só tenho a agradecer muita gratidão e lembrando que hoje ainda não acabou o 17º encontro de pós-graduação diversidade múltiplos olhares na contemporaneidade ainda continua à tarde às 14 horas nós temos uma live neurociências e saúde mental implicações atuais na aprendizagem vamos ter o professor que é coordenador do curso de pós-graduação em neurociência o professor mestre Carlos Eduardo Vieira também ele vai trazer uma palestrante convidada a professora especialista Cala Maria e como mestre de cerimônia teremos a nossa pró-reitora de pós-graduação a professora doutora Vânia Ramos então muita gratidão pela manhã de hoje fechamos acho que com chave de ouro agradecer a nossa equipe de apoio a professora Jô aos meninos o Léo que esteve aí no nosso apoio e a toda a todo o Unify toda a reitoria por tudo muito obrigada viu gente um beijão para vocês tchau tchau tchau